O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para tornar o porte de maconha para uso pessoal um não-crime, um ato ilícito administrativo, mas não um ato ilícito penal. Com o esclarecimento feito pelo ministro Dias Toffoli, que havia votado quinta-feira passada e a indicação de que tinha feito um terceiro caminho, mas hoje, ao complementar o seu voto, o ministro Dias Toffoli se junta aos outros cinco ministros que já haviam votado para que não houvesse pena para o usuário de maconha. Foi confirmada esta contabilização do voto de Dias Toffoli no campo majoritário desta discussão do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Parroso. Com isso, são seis votos que decidem que um usuário de maconha, um usuário portando maconha em uma quantidade a ser definida, a ser discutida ainda pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser considerado um traficante, não pode ser preso. Pode responder sim por outras, pelo seu ato ilícito do ponto de vista administrativo, mas não ser considerado um criminoso. E com isso, a gente já trago aqui, Débora, queria, junto com você, a gente fazer uma primeira rodada, porque era uma decisão que poderia ter sido ficado esclarecida lá na quinta-feira, mas que só agora se tem ali por parte do próprio ministro Luiz Roberto Barroso esta confirmação de que seis ministros votaram, cinco ministros acompanharam o voto do relator, o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, dizendo que é considerando a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Importante ressaltar que se trata apenas de maconha. No início, o próprio ministro Gilmar Mendes chegou a colocar para todas as drogas o seu voto, mas dentro da discussão no Supremo Tribunal Federal, acabou revendo o seu voto apenas para a maconha e, com isso, é a tese que está prevalecendo neste momento, Débora Bergamasco. É isso, então, quer dizer, mistério esclarecido, porque na semana passada, na semana passada, ficou convencionado de que o voto dele tinha sido aí mais uma alternativa, mais um voto meio termo, né?